Bom dia, irmão. Olha, eu não vou... Obrigada, gente. Da cara que eu tô aqui, eu vim lá. Eu vim lá, vim lá do meu pai. Olha, hoje eu nem vou fazer pra ter o que é que tá todo aí no presente. Eu quero só dizer uma coisa. Hoje eu escrevi no meu Orkut. Não, meu... É aquele negócio que a gente escreve. Eu sei que todos esses grandes profissionais que estão aqui hoje, desde o balé, desde o gobo, desde as bailarinas. Bailarina e balé é a mesma coisa, né? Meu corpo. É muito gratificante todas nós que estamos aqui não fazermos show só nessa casa. E sim em várias outras casas. Eu sei que a noite tá passando por um momento bem difícil pra quem sabe, pra quem entende, pra nós que somos artistas, que dependemos disso. Eu não menospreço nenhuma das casas na qual eu trabalho como cada um do artista que está aqui. Eu não fiz nada pensado pra falar, eu vou falando de coração, porque você chegar no domingo, a qual a gente está aqui nessa casa, nessa grande família que se chama Blue Space, pra fazer um trabalho que envolve muitos profissionais, desde a maquiagem, da produção, do cabelo. Então, é muito feliz, é feliz, ver esse trabalho que a empresa tem a sua experiência. Tudo bem que a gente tem, pode ter um pouquinho mais de estrutura pra fazer tudo isso. E a cada domingo, a cada final de semana, é feito trabalho diferente. Eu queria chamar aqui o Jairo e o Wagner. Cadê o Wagner? O Jairo é o coreógrafo, o Wagner trabalha, é o diretor artístico. Eu queria falar uma coisa dessas duas pessoas, porque as pessoas pensam que é só chegar aqui, às vezes, nós gastamos muito mais do que nós ganhamos aqui. Eu não tô falando isso por causa do filho, porque ele paga a gente super bem, mas nós nos empenhamos em fazer essa promoção, que não é barato. Essa é a promoção que é muito difícil. Eu vou falar nisso, porque eu não participei. Eu entrei hoje, eu e a espiritualidade, que não estávamos onde, que nós estávamos reajando a própria talha, mas nós estamos aqui pra fazer parte da sua família. Desculpe, pode ser um desabato, mas assim, é muito difícil, a cada domingo, dessas duas pessoas criarem alguma coisa pra cada profissional que tá aqui. Hoje a casa tá cheia, tem comigo que a gente não tem esse público, que a gente perde. Cozaria em vocês, sem vergonha de mudar esse nosso trabalho, porque cada um de nós que estamos aqui precisamos desse trabalho. E esse trabalho é muito bom, eu tenho muito carinho pra cada um de vocês. Entendeu? Então, eu estando ali, vendo esse show maravilhoso, não menos peso duro, não menos peso danger, não menos peso frito, ou outros passapons, nós trabalhamos, só que não temos essa estrutura, que as outras pessoas também tentam fazer o seu show, conforme eles conseguem. Então, eu sei que eu tô fazendo desabato, não tô falando deles 70 mil também por dia, ai, valeu. Ai, desculpa, vocês não sabiam do meu cartil. Ai, meu curto, valeu. Então, senhora, em nome do Victor, Victor, eu sei que eu não tô falando mais aqui no céu, por causa de você, mas nós todos, eu tenho certeza que tudo isso que eu tô falando, cada um poderia estar falando, a gente quer agradecer, a cada domingo, a cada esforço, de você, dessa oportunidade, a gente poder mostrar esse trabalho maravilhoso. Obrigada, obrigada, de coleção. Então, eu sei que já, eu e o Mariano, é só agradecer. eu quero falar em nome de todos, eu sei que cada um vai ter o próximo. Ai, gente, como que eu tô usando o Valério? Ai, 60 mil, eu já sou queimada, quem falou isso? Isso é rápido, eu sei que eu te falo, quando eu parei o mesmo vestido do Valério, roubei o marão dele, ele nem viu. Eu quero agradecer, eu quero falar de uma subvenção, agradecer também ao Victor, que sempre acredita no nosso trabalho, que as coisas, o que eu estou fazendo, acaba sempre saindo, o resultado que você viu. Agradecer também a todas, tanto na partida, para os atendentes, todos que possam fazer esse bom trabalho, e ao alergo, vai dar institucionalmente, porque cada um, já tem talento, em três, e isso. vamos ser essa, para visitar o Valério, então, se o meu estudante, que o Galãozinho tem, eu não vou ser menina, tão rapidamente, aí, eu vou ver, então, eu vou ver, que o Galãozinho não vai ser a palavra. Obrigada, o Sábio, fala muito, fala muito, e eu sei que cada um, que agradecer, mas, qual o que é? Qual o que é? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, não tem apologia nenhuma, as minhas portas se repetiram, mas a gente vai agradecer o mesmo, muito obrigado, porque, como que a gente tem, nós se der curtinho, é isso aqui, que mata a gente, mas vocês fazem um jack, que é uma pausa, muito obrigado mesmo. A Rosicela, do Ceará, aplausa a Rosicela, que veio só para fazer na escola, esse pulpo, que está aí, mata, aqui eu ia falar que Juliana, está desmaiada, né, eu vou ver ela, olha, eu estou muito feliz, de estar com você aqui, do da segunda rugueira, porque, olha, então, a gente vai terminando, olha, eu sei que todos, teriam que agradecer, mas assim, eu sei que o dovo de atal, leva um dovo para a gente, você quer falar alguma coisa? Obrigada. Eu vi nesse hospital, é, tem uma amiga minha, que ia fazer uma piástica, você fez o que? Não, eu vi só fazer uma amiga, a Salete, entendeu, eu era que eu ia fazer uma, semelhissação, que deu, mas na casa saiu do hospital, eu vou rodar, sem depender de metrô, Vitor, obrigado, fala da noite, boa noite, vai, tá lá, boa noite, boa noite, não, o Vitor, ligou fogo, a aula, saiu ela, o Silveta, oi, eu só pra dizer, que esse serviço do Portapé, está lindo, retirem, retirem tudo que eu falei, retirem tudo que eu falei, retirem tudo que eu falei,